António Rüdiger, que o conhece bem, para a subida de David Raum, faz o corredor esquerdo, cai a abertes dentro da grande área, atira cruzado! Guarda-redes, Jordan Pickford, são adversários na liga inglesa, Pickford recomenda calma à sua equipa. Conta a Alemanha, para se não houver grandes dúvidas, o Klosterman é o pressão inglesa, no entanto, a não surtir efeito com o Schlotterbeck a conseguir sair, apesar de pressionado, e agora a queda do jogador alemão, com protestos de Hoffman, para uma falta que não foi ensinalada. Joshua Kimmich a cobrar para a zona do primeiro posto, precisamente, primeiro desvio! Podia ter sido o golo, não fosse a atenção de Kyle Walker a ceder canto do lado oposto, bem visto pela Alemanha. Muito bem, o canto, aparentemente, podemos... Mal de tabelinha, Harry Kane, é um perigo deixar Harry Kane com espaço para olhar para a baliza! Glenn Rice, jogador do West Ham United, a puxar para perto da linha final e o... Ele, ponta-peia de pé esquerdo, até o bem-campo inglês, Kai Havertz salta com o Maguire, apanhou na cabeça Kai Havertz o árbitro frio e assinalou a falta. E vem a coxear ainda Calvin Phillips, não sei se será boa notícia, sai remate de Museala, fica preso à entrada da grande área, esboço de protesto por parte dos alunos... Os jogadores, depois, no título daqueles... E Museala, na década no West, com um atraso arriscado, mas Pickford... No terreiro, Museala procura puxar para dentro, evita o adversário, atirou contra o jogador inglês, não pode pedir penaltis, está a cada roupa... Hoje, entretanto, Hoffman ficou desmarcado, não há fora de jogo, cruzamento para a grande área, Pickford... Mas é Trippier, levanta a bola para a zona, no segundo poste... Neuer a dividir com o adversário, a bola sobra para Harry Kane, parece impossível, como é que não acertou na baliza. O árbitro não marcou nada, acho que há um toque no guarda-redes, nos braços do Neuer. Este ataque da Alemanha com Hoffman, na cara do guarda-redes para marcar, e atira para contar o primeiro gol do jogo, os ingleses protestam um eventual fora de jogo, os alemães estão com esta cara de casa... A bola deixou a bola para Müller, Müller a picar para a grande área, bem jogado, Havertz, cabeceou, mas Pickford agarrou. É muito bom jogar, fechou bem a equipa inglesa... A levantar na direcção do Hoffman, corta a Trippier, desequilibra-se, cai... E cai por cima do adversário, atenção. O pé, o pé, o pé... Ele caiu com o ombro quando... Sim, ele está aflito o ombro, mas o... Diálogo Raume ainda vai cruzar, o cruzamento é bom, bola para o segundo posto, Havertz, a bola bateu em Trippier, saiu pela linha final, parece canto para a Alemanha. É muito bom jogar para a alma. Quem dentro da grande área vai captar a bola, pode fazer assistência, e fez de facto uma Sterling não... Sempre encostado à linha, e o Schlotterberg funciona como lateral, Hoffman na grande área, tentou-se fechar para dentro, bem jogado pelo Raume, cruzamento para o segundo posto, Müller ainda lá chega, coloca a bola em Stone, Stone, Stones, ele via para Pickford, sair a soco e afastar a bola da pequena área. É Piscardino, tentou deixar a bola de novo para Harry Kane, e conseguiu, veio pontapé, mas contra a resistência alemã. Essa bola bateu no Mount. A recuperação agora para Klosterman, atenção, ataque alemão, o Müller fez uma volta com o Bellingham, muito bem, consegue sair ainda com a bola controlada, entra na grande área. Gol de cabeça. Bola mesmo assim, levantada para a grande área, o golpe de cabeça, Kane, a tirar dentro da pequena área, ainda vai... Antigo Leis abatido, o golpe de cabeça, afastar a bola... Cai o Saka. Será que vai arrematar? Vai mesmo o Saka! Ia sacando um golo da Cartola, mas a bola passou ao lado da baliza de Neuer. Para ele, para o Neuer ter voado, é porque não deve ter sido mau rumo. Kimmich executa, vai viajar até o segundo posto, Schotterbeck amortece, tentou... Não podem ganhar as duas, é seguro. Falta de museada sobre a Bellingham. Baixou o Jonas Hoffmann, está escoltado por dois jogadores ingleses, que o derruba, não é, o Hoffmann é o direito a ver, é o Jonas Hoffmann dentro da grande área, vai ele mesmo para a linha de fundo, tentar o cruzamento, fizeram o próprio, orienta-se para tentar arrematar, Muller tinha acabado de dar um passo, desmarcação do Bocaio Saka, sai o passo longo, pelo corredor, Saka fica com o Schotterbeck, vai para o chão, reclama uma falta, o órbito não marcou nenhuma destas, destes contatos. Também esperou pela subida dos companheiros, muito bem jogado pela Alemanha, cruzamento não chega a... Starling muito bem, a passar para a zona central, Starling tentou... Ainda atirar dentro da pequena área, ainda vem Muziola, sai ao meio da baliza, agarra Jordan Pickford. Muito bem jogado, valeu batida larga para... ... jogador do Arsenal, aí vai em Bocaio Saka, a encarar o adversário, tem David Rao pela frente, já para sermão, deu para Bocaio Saka, ele vai ter que rematar de pé direito, Neuer, categoria máxima, a defender com uma palmada, para cima, um bloco do vóler. Espetacular, há ali um pequenino toque no Kimmich, mas não é visível, mas deve... Pébaliza a precipitação, pode ser fatal para a Alemanha, Kyle Walker, entrada grande área, mal... Os bons, muita gente tem. Walker a tentar meia distância, mas acertei o do eixo, para recolher a bola, Kimmich, estes partos são fantásticos, e marca a Alemanha! Hoffman! Não marcou à primeira, porque o lance, em que participou, foi invalidado, mas agora marca e conta, depois de Kimmich, Pedro Henriquez, finalmente apareceram, dele tanto gosto. Há 51 minutos, ele teve espaço. Lançamento longo, para a desmarcação de Kai Avertz, vai ao passo de rotura, para Kai Avertz, não chegou ao destino, e ao show a Kimmich, vai para o chão, falta de Sterling. Isto é mais ostensível, e era difícil escapar, ao árbitro, e entretanto, Kimmich fica agarrado, ao pé direito. Já uma semana, Museada, não consegue controlar a bola. Tenho três jogadores, na zona de finalização, a jogada é combinada, para Kane rematar, mas... de espaço ao Kimmich. Finalmente, o Kimmich consegue libertar-se, Museada deu para cá, Avertz cai à entrada da grande área, reclama a falta de Declan Weiss, o área de físico, Osterman pela frente, já se aproxima, Hoffman para a ajuda, depois é museal, apressionado, Mason Mount, vai já daqui, Mason Mount, e a defesa de Manuel Neuer, a terceira bloqueio, ao remato inglês. O jogo vai melhorar, eu acredito, piamente, o jogo vai melhorar muito. Para escolher o destinatário, deste lançamento, é Bukao Saka, caiu, o árbitro nacional, a falta de Thomas Müller, fazendo até, inclusive, o gesto que ele... Deu para Sterling, que bem jogado, Mason Mount, dentro da grande área, Mount, perde o tempo para ele, ficou sem a bola, Raheem Sterling, dentro da grande área, tentou finalizar, muito espaço da Mid-Raum, e tempo, para escolher o destinatário, ao segundo posto, bem visto, e Pico Forte faz uma grande defesa, com a luva esquerda, o remato da Mid-Raum. Muito bem jogado para a Alemanha, muito bem o Pico Forte, é porque está muito difícil, os dois médios, o mago... Já lhe deu a bola, o Declan Rice, Jack Rillich, o mago das caneleiras pequeninas, deu a bola... ...em entregar a bola, e nenhum meio de deitar fora, Gundogan, dentro da grande área, ainda não tinha aparecido, verdadeiramente, dentro da grande área. O passo é bom, a recepção nem por isso. Bloqueia completamente o adversário, descobre as linhas de passos todas, só que esta... Para os movimentos, aliás. Ora, aí está a abertescedente da grande área, Pico Forte, Sprint do Timo Werner, a abertescedeu-lhe a bola, Werner, tentou tirar a bola do alcance da Pico Forte, que o defendeu. Seu Maranho, o Pico Forte, a bola bate... ...ganhar de cabeça, e Maguire, afastar a bola da pequena área. É uma troca de pés, parecida com a do Muller, ali no... ou o Walker. Rillich, bola, bola para a Ericka, e Neuer parece impossível, mas evitou que esta bola entrasse na sua baliza, que momento! Espetacular, o cruzamento é soberbo... ...muller, dentro da grande área, Kunle One pediu a bola, Muller cruzou, mas para o segundo posto corta! Para a esquerda. Bem jogado pela Inglaterra, Sterling deu a bola para Crillis, Crillis, cruzamento, dá para... Muito reconhecível, é o único, está com Caneleiras infantil, a bola... Opa! ...é segura para Kane, cá na grande área, e é penalti para a Inglaterra! Protestam os jogadores ingleses! Se mantivesse o critério daquela falta do saco... Chegaram o empate da Inglaterra, já partiu, Harry Kane na tira e marca! É o empate para a Inglaterra, procurou por este empate, nem sempre esteve no jogo, de forma a podermos dizer...